Tem filme rolando E aí, João? Estamos aqui nos preparando Vamos começar um papo Galera chegando aí Vira o celular Olha esses milênios, viu? A galera não entende Então bora lá Vamos aguardar a galera chegando aí Uau! Tá que entramos Só Esperando aqui O áudio tá ok Opa, olha o homem aí E aí, irmão? Tudo bom? Consegue me ouvir aí tranquilo, meu velho? Tô, tô te ouvindo bem Massa Então, gente, vamos começar nossa live aqui Vamos falar um pouco sobre Paternidade preta presente Vamos contextualizar um pouco aí A gente... Nós somos o Tinha Que Ser Preto É um projeto que resgata a história Das personalidades pretas Que fizeram história no país Mas foram esquecidos pelos livros da história Então a ideia é trazer um pouco dessa sensualidade Contar um pouco do nosso passado Porque isso vai falar muito sobre o nosso futuro Você quer te apresentar um pouco aí, Humberto? Um pouco do que você é O que você faz Esse projeto maravilhoso aí Que vocês têm aí Com certeza De vez em quando eu vou olhar pro lado Porque eu tô dando comida pro Apolo Meu filho Tá na hora da... Na hora da jantinha dele Bom, meu nome é Humberto Eu sou... Eu idealizador, junto com a minha esposa Do coletivo Pais Pretos Presentes A gente, quando descobriu que seríamos pais Nós pedimos dicas na internet Pedimos pra conhecer pessoas Que também estivessem nesse barco Da parentalidade Pra falar com a gente Pra trocar com a gente sobre isso Como abordar as questões Que envolvem a criação de crianças pretas Então começou como um grupo de WhatsApp Uma coisa bem modesta Só pra trocar ideia mesmo A ideia era essa Só que daí os irmãos já começaram a... A querer se encontrar pra conversar E aí dos encontros Surgiram eventos As irmãs quiseram entrar também Porque inicialmente era só pra pais pretos E aí a gente criou o grupo Pais e mães pretas Que a gente trocava os dois No WhatsApp E as mulheres quiseram criar um grupo só delas Só das mães Aí minha esposa criou o grupo E foi muito legal, cara Porque explodiu o grupo Porque explodiu o grupo de mães pretas As mulheres falam Elas são muito mais ativas que nós Porque o homem tem aquela coisa Que estruturalmente A gente não é muito de falar das emoções Falar dos nossos sentimentos Então a mulherada tomou conta da coisa E hoje o grupo das mulheres Ele é muito mais ativo até Do que nós, dos homens Mas é interessante que a gente cresce muito Eu, pelo menos, aprendo muito com as irmãs E sem querer Sem querer querendo A história do nosso coletivo Ela está reproduzindo vários Princípios africanos Um deles É o princípio da circularidade O que é isso? O cultivo de conhecimento O cultivo de ancestralidade Ele não deve ficar Centrado Em quem o iniciou Então, se o homem gera Uma reflexão As irmãs não devem ficar excluídas Elas devem fazer parte Então Essa integração está muito importante Está me ouvindo bem? Está rolando um chiado Deu uma coisa lá Ah, voltou Agora vamos lá no áudio Do telefone mesmo Que eu vou dar uma cortada aqui Você estava falando sobre a sexualidade Acho que eu perdi um pouco Da nossa conversa Mas, cara Muito interessante Eu também acho Que esse processo Da adaptação De ser pai É um negócio muito louco Porque É toda uma descoberta E uma descoberta Que fala muito Sobre Esse sentimento Que você citou aí No começo da conversa Assim, nós não somos pessoas Que O homem não é Uma pessoa Que abre muito Que fala muito de si Que conta sobre Sobre seus sentimentos Sobre suas angústias Então, assim A gente tem um papel Patriarcal Estabelecido Pela sociedade Muito forte Que é de ser o provedor É de não sentir medo De ter sempre a confiança Sempre trazer Essa segurança Para a sua casa E aí a gente acaba Entrando num contexto Muito forte De incerteza Porque tudo começa A virar incerteza Assim, pelo menos No meu caso Foi isso A gente não sabia Como a Aurora ia nascer A gente não sabia Em quais circunstâncias Ela ia nascer Se ia nascer Bem O que ia acontecer Com a mãe Assim Se ela ia ser saudável Se ia ter Todos os dedos na mão Então são coisas De muita incerteza Do qual você não tem Nada para se assegurar Assim Você não consegue fazer isso Você não tem esse poder Você não vai ser o provedor E ainda tem Uma outra parte Que é o protagonismo Também Que eu acho Que é muito interessante Que é assim Você perde o protagonismo Você acaba virando Você é É o que você é Você é o pai Fica ali na casa Você não dá de mamar Às vezes Ela só quer dormir Com a mãe Às vezes Ela não te quer Ela não quer o seu colo E você tem que lidar Com tudo isso Você tem que lidar Com essa questão Da insegurança E isso começa a falar Muito para a gente Como pessoa Mostrando De que de fato Nós somos o que? Nós somos frágeis também Nós somos sensíveis Nós temos que Segurar a onda Da incerteza Segurar essa onda Da insegurança E falar conosco Então assim O meu processo De paternidade Foi muito disso Muito de insegurança Muito de incerteza Mas foi uma coisa Muito gostosa Porque me trouxe Um contato maior Assim Com a Thais Que é minha esposa Mãe da Aurora E começou a falar Muito mais Coisas sobre mim Também Dentro de mim Assim De empatia Sabe De entender Os momentos dela De entender Esse protagonismo E toda essa coisa Desse amor da mãe Como funciona Essa relação Da mãe com o filho Então como é Que foi para você Esse processo O processo de ser pai O processo da vinda O processo Dessa descoberta toda É Para mim Esse processo Ele foi Foi uma coisa Muito mágica Porque A gente Estava aberto A isso Então Não foi uma coisa Assim que tomou A gente de assalto Tipo E agora O que vai ser As incertezas Vieram mais Em função De ser uma coisa nova Uma experiência nova Para a gente Eu nunca tinha sido pai A minha esposa Nunca tinha sido mãe Então Essas questões Também Sobre A criação Do nosso filho Especialmente Sobre o racismo Elas foram também Uma força motriz Para a gente buscar O apoio De outras pessoas E Quando Eu falei No início O nome do coletivo Pais pretos Presentes Esse pretos Muitas pessoas Perguntaram Para a gente Por que Por que pais pretos Por que não Pais presentes Já que são Já que a paternidade De acordo com essas pessoas É É única E aí vem uma coisa importante Que pretos Não é Não é cor Nesse contexto É preto No sentido de De ancestralidade mesmo Que a sua fala Ela é uma fala Muito importante Que você falou Do Do homem Como provedor O homem Que fica Naquela incerteza Já que Espera-se Que ele vai Manter Aquela família Ele vai ser O A gente No ocidente É o chefe De família O cara Que mantém E É muito em contraste Com a nossa ancestralidade Exatamente Esse é o meu ponto Essa é uma visão Que não é Perfeito É uma visão Que ela vem Da sociedade Patriarcal Não tem a ver Com a nossa ancestralidade E quando a gente Enquanto o homem Tenta se encaixar Nesse modelo A consequência Inevitável É a queda Não tem como O homem negro Se encaixar Nesse padrão De masculinidade Branca Que é imposto Para a gente Então Isso se estende Também Ao padrão De paternidade A ideia A ideia de paternidade Branca Esse homem Que está lá No topo Da pirâmide Isso não Se aplica Ao modo negro De fazer Então Entendendo isso Eu percebi Que as irmãs Iam ser Importantíssimas Para mim Outros pais Seriam importantíssimos Eu não devia ser Aquele homem Que já fosse chegar Cheio de respostas Cheio de saberes Sabe Isso foi muito importante Esse olhar africano Sobre Não só A paternidade Não só Sobre a parentalidade Mas também Sobre casamento Sobre negócios Sobre a vida Como um todo Isso tem me Ajudado muito Eu devo isso Principalmente As mulheres Pretas As mulheres Que cultivam Mulherismo Porque O feminismo Ele tende a isolar Muito o homem negro O homem negro É Como é que fala É Cheio de Omice Tem umas palavras Terríveis O homem negro É chorume Enfim Não vou nem Não vou nem Perder tempo Mas As mulheres As mulheres Adeptas ao mulherismo Elas nos acolhem De uma maneira Que eu nunca tinha visto Antes Então Eu devo muito A mulheres como Asanjeri Que é uma filósofa Incrível A própria Catilsa Também Aprendi muito Com ela A Morena Maria Elas tinham um ciclo Mulherista Aqui no Rio de Janeiro Então Eu tive Trocando muito Com essas irmãs E cresci muito Através dessa troca Fiz alguns cursos Com a Asanjeri Isso me ajudou muito Porque eu pude entender Que eu não sou Uma ilha Eu não estou sozinho E nem devo estar Então Quando eu tenho Uma incerteza Quando eu tenho Um questionamento Quando eu tenho Uma inquietação Eu me sinto bem Para levar Para o nosso coletivo E me abrir Com os nossos irmãos E perguntar Gente Estou me sentindo Irritado Esse choro Do meu filho Que não para A cabeça está Azulindo Como é que faz? E a galera Dá dicas Ou então Quando meu filho Eu falei Gente O Paulo não dorme O que eu faço? Aí teve um irmão lá O nosso irmão Lucas Maciel Trouxe uma ideia Que eu nunca tinha Passado pela minha cabeça Que eram Listas De reprodução No Youtube Para o bebê dormir Eu nunca tinha pensado nisso O irmão deu a dica Eu fui lá Encontrei uma lista Perfeita Que o Apolo adora Quando eu boto Ele já começa A bucejar Quando eu vejo Ele já foi Já me passa a dica Com certeza Essa dica é boa Essa dica Me salvou Nos primeiros meses Do Apolo Porque ele não dormia E ele me ajudou Então Por que eu falei nisso? Porque O fazer africano É isso É fazer junto Exatamente E quando você está junto Você não se sente Acuado Você não se sente Oprimido Você não se sente Deprimido Porque você entende Que você pertence A uma coletividade Então eu tenho crescido Muito através Dos irmãos e irmãs Não só do nosso coletivo Mas todos os irmãos E irmãs pretos Que entenderam Que nós somos um Que nós somos iguais Isso é muito importante É isso é muito legal Assim que você fala Justamente o Neto Falou aqui agora Que é do mundo Sou o que sou Pelo que nós somos Então eu acho Que isso traz Uma leveza Muito grande Quando você Começa a se perceber Dentro de um contexto Social Do qual Você não precisa Estabelecer padrões Você não precisa Abrir caminhos Sozinho Então você entra No coletivismo Ali mesmo Você fala Olha Nós dois somos um Então a gente vai cuidar Dessa criança E assim É um contexto De muito amor Pelo menos pra gente Foi uma coisa De muito amor É o brinco com a Thaísa Que assim Esses primeiros meses Eles são muito difíceis Pro casal É por conta De toda novidade A criança não dorme Justamente o que você falou E você começa A ficar meio desesperado De sei lá Até três horas da manhã E a criança A gente não sabe O que fazer com a criança Então a gente olha Começa Pensa em chorar Fala Cara Não sabemos o que fazer Mas O contexto de amor Que pesa tanto Nesse momento É assim Cara A gente dormia Acordava no outro dia E tava ótimo Ela olhava pra Aurora Ela rindo pra gente Fala Cara Não dói Não pesa É um fardo leve Por quê? Porque justamente Nesse contexto Assim De abrir mão Desse patriarcado Nos leva a uma leveza Nos leva a uma tranquilidade Nos leva a esse sentimento Coletivo Que fala Cara Tá tudo certo Vamos aqui aprender juntos Vamos entrar nesse processo De descoberta juntos E eu acho muito interessante O seu coletivo Então assim Você tem noção Do impacto Que é o que o seu coletivo Alcançou na vida De todos os nossos irmãos Assim Dos novos pais Como é que eles encaram Essa nova fase A partir do Desse novo contexto Apresentado Sabe? Porque A ancestralidade É um negócio Assim Descobrirmos como África É um negócio Que não é Não é passado Obviamente Na nossa sociedade Então muitos pais Eles chegam Assim A descobrir Sobre determinadas coisas A partir de uma fase Muito adulta Então assim Já tem três Filhos Dois filhos Já Acha que já passou Da idade Mas ainda há um caminho A se construir Porque a gente Está só no começo Mas assim A gente vai passar Provavelmente Nossos filhos ficarão Então esse pensamento Que é muito Do oral Do falar Que também é um contexto Muito africano De como a gente Passa histórias Como a gente Conta dos nossos Antepassados Mesmo que Tenha acontecido Essa ruptura Que foi A escravidão Como a gente Consegue fazer isso Hoje Como a gente consegue Trazer esse contexto Oral Começar a contar histórias Para os nossos filhos Também Para que eles entendam Que Da onde eles vieram Por que eles são assim Por que o mundo É assim Eu acho que É um peso Muito grande Em relação A pais pretos Também do abandono Paternal De como os nossos pais Tiveram relação Com a gente Então quebrar Esse ciclo Que é um ciclo De derrota E começar a criar Um contexto Mais bonito Para os nossos filhos É uma missão Que a gente tem Mas que é muito Difícil de fazer Por que? Porque a gente Não recebeu aquilo Então como é Que a gente Como você pensa Como o seu coletivo Tem trabalhado Para ajudar os pais Nesse contexto Perfeito O papel central Do nosso coletivo É desfazer O que a sociedade faz Porque A gente não tem referências A maioria dos homens pretos Mesmo na própria família Não tem exemplos Não tem referências Eu tive um pai Que ele me dava Muitas coisas Ele era um pai provedor Mas não havia troca É o Apolo Então ele me dava coisas Roupa, bicicleta, videogame Mas não havia diálogo Sobre emoções Por exemplo Não havia troca Nesse sentido E quando você olha Você vê que não é Um caso isolado São vários casos Até o nosso presidente Do nosso país Já falou Que nunca disse Eu te amo Para um filho Porque eles são homens E não se fala Eu te amo Para homem Quer dizer Você percebe Que não é uma exceção É praticamente Uma regra Ainda Entre homens Uma dificuldade Em expressar sentimentos Então A gente tem que Desfazer Essa programação Que é feita Com a gente Essa programação Até tóxica De que o homem Para ser homem Tem que pegar Um monte de mulher Tem que ser o garanhão Que arrebenta A boca do balão E tal E aprender Especialmente Com as mulheres Com as mulheres pretas Que elas são Uma extensão De nós também Quando eu entendi isso Algo muito importante Aconteceu na minha vida Porque eu já era Um homem Que reproduzia Esse comportamento Tóxico Eu achava Que masculinidade Era ter um monte De mulher Eu já cheguei A ter cinco Ao mesmo tempo E eu passei A ver como Que isso feria Essas mulheres Eu tinha que mentir Para fingir Que cada um É Você tem que mentir Para fingir Que a pessoa É única Enfim Você Destroça Emoções Sentimentos Então quando você Entende isso Você entende Que você está Fazendo mal A você mesmo Você está Agredindo O seu próprio povo E eu acho Que aí acontece Uma mudança No mindset A sua mentalidade Muda E você Verdadeiramente Passa a enxergar A todos Como irmãos e irmãs Eu acho Que isso é um ponto Central Para começar A ver essa mudança Você precisa ver Os outros irmãos Negros Como uma extensão De você mesmo Para que você Tenha uma empatia Real Com essas pessoas Eu lembro Que logo nos primeiros Dias de coletivo Um irmão Falou Que tinha perdido A filha Se não me engano De cinco meses A bebê faleceu E todo mundo Veio consolar Só a mãe Da criança E para ele Ninguém vinha Falar nada No máximo Ele ganhava Um tapinha Nas costas E ele mandou Áudio Chorando Para o grupo E a gente Ficou pensando Caramba Realmente As pessoas Mesmo negras Não enxergam A humanidade Do homem preto Isso é uma coisa Seríssima Porque Nós Acabamos Reproduzindo O racismo O que a gente Chama de Auto-ódio E isso Deixa a gente Praticamente Em estado De indigência Emocional A gente não se vê Enquanto seres Sensíveis A gente se perde Nesse processo Da reprodução De racismo Por isso O aquilombamento É tão importante Quando a gente Se une a outros irmãos Que passam Pela mesma coisa Poxa Aí a gente Encontra Consolo Afago Compreensão Empatia Amizade É um verdadeiro Resgate Eu diria Eu acho que O aquilombamento É a melhor coisa Que qualquer homem preto Pode fazer Eu já não me vejo Longe dos meus irmãos Hoje É isso que você fala Pesa muito Sobre esse círculo vicioso Que o homem negro Sofre Desde Da Europatização Digamos assim Do 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 sequestro Das pessoas Estralizadas Da África Que é Essa questão Da vitimização Que quando coloca Esse ponto De vitimização Então Você já declara Que o homem negro Ele não pode chorar Ele não pode sentir dores Ele não pode Ter esse sentimento De fraqueza Porque ele tem que ser Forte como o branco Então Há essa Uma Desigualdade Ele de corrida Obviamente Quando a gente fala Sobre A escravidão No Brasil Mas há isso também Porque aí você Cria um círculo Você não pode ser assim Por quê? Porque está impregnada Em nossa mente Como você falou No mindset Que a gente tem que ser Voltando lá No começo da conversa O provedor Que é o europeu Que vai Invade países Sabe Que tem que ser Esse cara Sendo que isso não é Da nossa natureza E a gente não precisa Ser assim Então Assim Esse ambiente acolhedor É muito importante Tanto pra gente Quanto os pais Quanto pra todas as pessoas As pessoas que querem ser pais As pessoas que Não acreditam na paternidade Simplesmente pelo fato De achar que o filho Vai sofrer É verdade Dentro da nossa sociedade De fato Isso é uma coisa Que pode acontecer De fato Mas a gente tem que Além da gente olhar Por esse Por esse Ponto de grupo Eu acho que a gente tem que pensar Nisso que está acontecendo Aí agora Sabe Nesse prisma Que é o prisma do Cara Quanto você vai ganhar com isso É verdade É isso aí E o pior Cara Que essa Essa mentalidade Branca De que você É medido Pelo quanto você ganha Pelo seu ticket Como eles gostam De falar No meio Do afroempreendedorismo Isso é muito cruel Cara Porque eu tenho Amigos Empreendedores Que são medidos Pelo que ganham Mesmo E é muito triste Porque essa ideologia Ela massacra Valores africanos Ancestrais Nossos Então As pessoas Só passam a te enxergar Quando você Começa A ganhar Sei lá Cinco dígitos Se você não ganha Cinco dígitos Você é invisível Eu acho que é muito triste Quando pessoas pretas Reproduzem essa Essa mentalidade Então Por isso que eu acho Que o aquilombamento Se alguém me perguntasse Qual é a coisa mais importante De todos os princípios Sem dúvida nenhuma Eu diria que é o aquilombamento Eu acho que Eu acho que Juntos Nós somos muito mais fortes Isso não é Um jargão Não é uma frase de feito Não é uma frase de internet Eu posso te dar Vários exemplos Da minha própria vida De como O Juntos Me resgatou Por exemplo A minha formação Eu sou professor de inglês Mas como é Que que aconteceu Para eu ser Professor de inglês A minha mãe Me levava no cursinho A minha madrinha Que me matriculou Minha madrinha Me ajudou a pagar Junto com a minha avó Às vezes O meu tio Tinha que entrar também Porque o curso Não era barato Então Para eu me formar Em inglês E depois teve a faculdade Também Que a minha mãe Me ajudou pra caramba Então Simplesmente Para eu me formar Tem uma Uma série de mulheres Pretas De homens pretos Atrás Da minha formação Né A minha empresa Para eu abrir um negócio Que eu dou aula de inglês Pelo Skype Pelo WhatsApp Para eu conseguir abrir Uma irmã Sentou comigo Uma irmã que já estava Super avançada Na área Ela sentou Me deu as dicas Como abrir meu negócio Como é que eu abri Um Alvará Como eu abri Um CNPJ Como é que eu fazia Uma pesquisa de mercado Tudo isso é equilombamento Meu casamento também Teve pessoas Que sentaram comigo Trocaram sobre valores O que é importante ver Antes de casar com alguém Quando eu conheci A minha esposa A gente Namorado ainda Eu sentava Com a mãe dela A gente conversava Para eu conhecer Os valores Da família dela Para eu poder saber Se estava alinhado Porque um dos outros problemas Que a gente tem Aqui no Brasil Dessa cultura branca É que a gente É levado a achar Que uma parceira Deve ser escolhida Pela cor dos olhos Pelo cabelo Pelas dimensões Do corpo Ou seja A gente foca No físico E não olha Para os valores Das pessoas Para as metas Onde elas querem chegar Quando na verdade Isso é o fundamental Para um relacionamento durar Tem um livro Incrível Chamado O Espírito da Intimidade Que ele fala Muito nisso É literatura africana É importante Que são valores africanos Ali se coloca Que você tem que olhar Princípios Valores Não tem opção Ou seja O relacionamento Ele não é baseado Em sentimento Ele é baseado Em valores E princípios É por isso Que nesse contexto O relacionamento interracial Ele é praticamente Uma impossibilidade Para quem acordou Para a ancestralidade africana Não que uma pessoa Não possa amar Gente branca Todo mundo é livre Para fazer o que quiser Mas Essa escolha Do relacionamento Ela vai ser determinante Para as suas metas Para onde você quer chegar A Karine pediu Para eu repetir O nome do livro É o Espírito Da Intimidade Eu tenho esse livro Em PDF Se alguém quiser Se cadastrar Lá no coletivo Que eu Eu posso mandar o livro É um livro Que toda pessoa preta Precisa ler Sabe Espírito da Intimidade Leiam esse livro A irmã Catilsa Ribeiro Tem um curso Sobre ele Fantástico Então eu recomendo muito A gente precisa Aprender Com quem viveu mais Com nossos ancestrais Eu acho que A literatura É uma forma também De acelerar Esse processo De resgate Da nossa identidade Porque o preto Que insiste Em ser brasileiro Sabe Em viver como brasileiro Como a cultura brasileira Prega Ele está fadado Ao fracasso emocional Ao fracasso psicológico Ao fracasso até material Porque não tem como Prosperar Desejando ocupar Um lugar Que é da branquitude Tem preto achando Que porque casou com uma loura Ele vai para o topo Da pirâmide Isso não existe Eles nunca vão Nos enxergar Como igual Quem lê o livro Pele negra As caras brancas De Fanon Percebe isso Fanon explica Categoricamente De forma científica Até Por que Que você nunca Vai ser enxergado Simbolicamente Como igual Pelos brancos Isso não vai existir Então a gente Não deve Se iludir Nossa Acho que I Uplodeando Acho que Caímos aqui Gente Vamos voltar Rapaz O homem congelou Será que sou eu Ou ele Travou Opa Acho que Humberto caiu Gente Deixa eu tentar Conectar aqui Com ele de novo Just a minute Vamos ver se ele está vivo Tentando reconectar Um pouquinho Um pouquinho De paciência É isso mesmo A ilha de função Está rolando Muita live Então está Pesando Nossa conexão Aqui Mas vamos lá Estamos tentando Aqui na fé Enquanto isso Gente Vamos levantando Algumas perguntas Aqui Para a gente Conversar Com o Humberto Também Acho que tem Aqui o Corpo antecede A roupa Está dizendo aqui Que dentro da própria cultura O outro lado negro É depreciado Realmente Realmente Mas é como a gente Conversou anteriormente Eu acho que Tem uma construção Muito eurocentrista Euronorte Centrista Que nos leva Ao pensamento De que Ser branco É ter o sucesso E não é bem isso Como o Humberto Começou a falar ali Então assim Não há uma forma Da gente Se encaixar Dentro da nossa Necessaridade Nesse padrão Existente Inclusive Do Do capitalismo Mas isso aí É um assunto Que a gente pode Conversar depois Que é meio pesado Acho que ele voltou aí Acho que voltou Vamos lá Cadê o homem? Aqui Está carregando aqui Opa Voltamos Voltei Caiu a conexão É massa Galera Está aqui em casa E vou te contar Aqui uns comentários O corpo antecede A roupa que falou Eita Palavras sinceras De função Falou Que análise foda Foi essa irmão E o corpo aqui Mandou mais outra Não adianta Se esforçar E se encaixar Numa cultura Que não pensa Em você no centro Dentro Dentro dessa própria cultura O outro lado negro É depreciado Aí o corpo mandou aqui A história do opressor Será contada O opressor é quem conta A história que é vendida Irmão Um dia desse Foi numa festa De mulheres pretas Feministas Não me deixaram entrar Eita Depois disso Minha leitura Disse aqui De função Então a gente A gente estava falando Sobre Basicamente O posicionamento Do homem negro Que não se encaixa Nesses moldes Nesses moldes Capitalistas E ocidentais Exatamente O padrão de masculinidade De paternidade O padrão De parentalidade É todo Todo Fora Do eixo africano E aí a gente A gente cai Naquele termo Que é O descarrilhamento Ele É muito real Isso Quando toda vez Que um homem preto Tenta Se encaixar Na ideia De masculinidade Branca Ele fica fora Do trilho Ele fica descarrilhado Porque ele Acha que ele Está caminhando Mas aí não está Porque a forma Valor Enquanto pessoa Porque quanto mais Distante você está Do coletivo Mais É Infrutífera Serão Seus Seus projetos Suas metas Estudos Por quê? Porque eles Se encerram Em você Então quando eu Entendi isso Eu acho que Eu posso dizer Que eu nasci De novo Quando eu entendi Que a coletividade É o segredo Porque Por exemplo No meu negócio Eu pensei Poxa Agora que eu já Estou ganhando Os distos Que falaram Que eu tinha que ganhar O que aconteceu agora? Você é o cara Que arrebenta Você é o rei Da cocada preta Já tinha até A Loura Mandando Mensagens Chamando pra sair E tal Aí eu pensei Poxa É justamente Esse lugar Que a sociedade Coloca o homem negro Ele está ali Só pra Dar A única coisa Que ele consegue Quando eu saí Um pouquinho Melhorei um pouquinho De vida Antes eu era invisível Ninguém pedia Pra ficar comigo Na escola Ninguém queria me namorar Aí quando o meu negócio Começou a dar certo Aí tinha a Branca Querendo sair Branca Mandando mensagem Loura Querendo me conhecer E aí em vez De eu me render A esse Padrão Né Nocivo Eu vi que aquilo Era só por causa Do status Que eles consideram Status Você ter dinheiro Quando na verdade O dinheiro por si só A África ensina Que o dinheiro É uma energia Então não é o dinheiro Mas o que você Vai fazer com ele Você pode fazer com ele Exatamente Com certeza Então eu não Não caí nesse erro De procurar logo Loura Eu acreditei Que eu ia conhecer Uma pessoa Que tivesse alinhada Com os princípios Que eu tava buscando E demorou A espera foi longa Mas valeu a pena Conheci minha esposa E a gente tem um casamento Muito feliz Graças a Deus Nosso filho Lindo Saudável Hoje eu dou Cara Graças a Deus Por não ter me rendido A essa imposição cultural Né Do preto Ficar com a branca Com a loura Com aquela dos olhos verdes Se eu tivesse feito isso Eu teria perdido Essa chance incrível De montar o meu quilombo Então Sempre que eu posso Sempre que eu tenho uma brecha Eu falo com os irmãos Por favor Cara Estuda tua ancestralidade Lê um pouco mais Não Atira No que aparece Tenta enxergar a vida Por os olhos Por olhos não europeus Estenda o padrão eurocêntrico Um pouco Porque o problema Das ideologias brancas É esse É que elas Obrigam o negro A se alienar Das suas ancestralidades E quando a gente Se aliena Da nossa ancestralidade A gente se torna Indigente Moral Indigente espiritual Indigente emocional Você não tem nem com quem Se abrir Eu tenho amigos assim Eu tenho amigos Eu estudei numa escola Considerada É Muito boa Aqui no Rio Que é o colégio de aplicação Da UERJ Então tem amigos meus Negros Que se tornaram Sei lá Um deles Um exemplo O cara virou cirurgião plástico Primeira coisa que ele fez Foi casar com uma loura Então o cara casou com a loura Hoje ele tem filhos claros Os netos Se casarem também com louras Nem vão nascer mais negros Vai ser aquela criança branca Que nem se reconhece mais Como negra Então isso é muito triste Outro dia Eu vi O neto do cara é loiro Rapaz Como é que pode É impressionante Você vê a profundidade disso Porque assim Não é simplesmente A miscigenação Mas é um problema Um pouco maior Que é Não se ver Não se reconhecer Como quem é E pra entender Que pra ascender socialmente Você precisa se relacionar Com o europeu Porque é isso que vende Pra gente É essa história Que conta pra gente Então Assim Nesse caso Ou em qualquer outro caso Quando você se vê Numa situação No qual você não se enxerga Você não tem O conhecimento Do próprio corpo Cortando aqui Um pouco do pensamento Não sei se você Lembra aquele teste Da boneca Que foi feito Lá nos anos 40 Nos Estados Unidos Que era basicamente Assim Era avaliar O grau de marginalização Da cor Então eles colocavam Duas bonecas E perguntavam Pra pessoas negras O que eles achavam Das duas Então ele perguntava Pra uma Olha Qual boneca Você acha que é mal Aí a criança negra Aponta pra uma Boneca negra E fala Qual a boneca Que você acha Que é bonita Aí ele aponta Pra branca E aí pergunta pra ele Por que você acha isso E aí ela vai Conta a história Não Porque ela tem O olho claro Porque ela é loira Porque ela é branca Porque a pele dela É bonita Então toda essa Narrativa criada Em cima de um Pensamento eurocentrista Pesa Pesa muito Nessa situação Assim Por exemplo Jogador de futebol Também Você vê muito Jogador de futebol Que sai De um contexto Muito difícil E aí quando acende Casa com mulheres brancas Então essa desconstrução Que a gente tem que passar Para os nossos filhos Que eu acho Assim Um desafio Muito interessante Muito interessante E gostoso também Do ponto de vista A criar essa luta Esse pensamento Na criança desde pequeno Que é Apresentar pra eles O corpo Que é o corpo deles Quem eles são De onde vieram Sabe Então assim Eu tenho essa Essa dúvida Hoje ainda também Acho que é Que é uma coisa Que a gente vai construir Durante o processo Da paternidade Mas é como Educar as nossas crianças Encorajadas Pra encarar Essa sociedade Que é uma sociedade Machista Uma sociedade Preconceituosa E uma sociedade Racista Que impõe padrões Na gente Ou seja A gente não pode ser O que a gente é De fato E a criança Se a gente não cuidar Dela agora Vai perpetuar isso Então eu imagino Que sua desconstrução Também foi muito difícil Desconstruir esse pensamento Desconstruir que você Tá perdendo Por ser negro Inclusive na infância Quando você falou Que estudou Uma escola Uma escola boa Então assim Já chuta Que tinha Majoritariamente Brancos E como Construir esse pensamento De ser forte Mas também A gente não Não ser Ser tão duro Com as nossas crianças Pra entender Que esse sofrimento deles É real A gente passou por isso Mas que eles Não podem deixar De viver a vida deles Não podem deixar De construir-se A si mesmo De encarar Essa sociedade Que é uma sociedade cruel Com a força Do poder Que a gente tem Então Como a gente Leva isso Sabe Como a gente Luta isso Como a gente Coragem Como a gente Cria essa coragem Para as crianças Para falar Não meu filho Vai para o mundo O mundo é escroto mesmo E ele vai te bater mesmo Mas você vai levantar Papai Os avós Os antepassados Eles também se levantaram E a gente vai se levantar E vai ser um Aí volta aquela história Do um punto de novo Que é o coletivismo Que é a sociedade Que é trazer Um ambiente Que não nos proteja Mas que segure as pontas Por nós também Sabe? Para que a gente Sofra isso Que a gente já sofre hoje Mas calma lá Não é só dores Há um background Há uma galera Que sustenta a gente também Vou ler Só para não perder A Karine Fiuza Pediu para a gente Comentar sobre Responsabilidade emocional Sim, sim Esse tema Ele é muito importante Porque A gente aprende Na ancestralidade africana Que ao contrário Do eurocentrismo O caminho para você se encontrar Ele não é necessariamente Intelectual Porque um dos argumentos Que a Europa usa Para dizer que a África É um bando de bárbaro Ignorante É a ideia de que eles Não são letrados Digamos assim Não tem aqueles Cabedal de livros Aquela biblioteca O conhecimento é oral Então Tende-se a desmerecer O conhecimento oral Exatamente E elevar A um status absurdo O conhecimento intelectual Só que em África Além disso O sentimento A sua intuição O seu coração Tem um papel central Então O meu caminho Pelo menos Da desconstrução Dessa questão Da responsabilidade afetiva Ele foi por esse Por esse viés Do sentimento Eu estava comentando Que Quando eu estava No auge Da mentalidade Branca Que eu estava Naquele padrão De Pô, estou ganhando bem Estou pegando muita mulher Estou arrasando Eu lembro que Num dado momento Que eu estava Nesse período Que eu te falei Que eu achava Que o lance Era ter muita mulher E tal Eu lembro que eu estava Com cinco pessoas E teve um dia É claro que eu não dizia Para elas Que tinha outras Então cada uma Achava que Eu só estava com ela E teve um dia Que aquilo me fez Tão mal Cara Eu pensando Sobre o quanto Eu fazia mal A essas mulheres Especialmente as negras Porque a mulher negra Ela tem uma solidão Muito maior Que vai além De relacionamento Então eu acho Que a responsabilidade afetiva Ela se eleva Ao cubo Sabe Quando você Tem uma parceira preta E refletindo Sobre isso Eu vi Que na verdade Eu não estava Fazendo mal A essas mulheres Eu estava Fazendo mal A mim E é essa reflexão Que eu busco Levar para os irmãos Porque o cara Que acha Que está Enganando Todo mundo Que é um malandro Que conta uma história Para levar a mulher Para a cama Ele acha Que ele é malandro Mas depois Tem uma conta Emocional Isso volta Tem um retorno Você não faz E a vida segue A gente aprende Também com a África Que o tempo Ao contrário Do que a Europa ensina O tempo não é linear O tempo é cíclico Tanto é Que tem até Diversos autores Que dizem Que se você tem Um problema Basta você estudar A ancestralidade Que já inventaram Milhares de formas De lidar com aquele problema Ao longo dos séculos É só você procurar Que você descobre Por exemplo Vou pegar um exemplo Básico De hoje em dia Da pandemia Que está todo mundo Lidando com ansiedade Com estresse Pela africanidade Os nossos ancestrais Hoje a gente sabe Que se você pega Um concentrado Um óleo essencial De alecrim Você pinga Uma gotinha Na palma da mão Cara Sabe Sacudiu Cheirou Aquilo já Te traz A um outro Estado mental Te tranquiliza Restaura Sua harmonia Quer dizer Um conhecimento Milenar Aí agora A gente está Precisando de novo É só você olhar Para trás Então Quando eu passei Para os sentimentos Para os sentimentos E ver o dano emocional Que eu estava causando A mim Também Eu vi Que eu não tinha sentido Esse discurso De achar que eu sou Malandro Garanhão Porque eu estou saindo Com um monte De mulher preta Então Isso Para mim Foi muito importante E sem Essa autoanálise Essa reflexão Eu jamais teria A vida que eu tenho Hoje Eu jamais estaria Casado Jamais estaria Com meu filho Porque eu tive Que rever Posturas Porque o que Passam para a gente Aqui Desde pequeno Inclusive É que você tem Que ter várias Namoradas Você tem Cinco Seis anos Já estão perguntando Já tem namoradinha Na escola Já tem namoradinha No futebol E no cursinho Já tem uma namoradinha Lá Quer dizer Estão ensinando Que você tem que ter Várias namoradinhas E isso começa cedo Na minha educação Por exemplo Minha avó Não deixava eu Lavar louça Dizia que a minha irmã Que tinha que fazer isso Então A gente recebe Uma educação Que nos afasta Uns dos outros E a gente perde Essa referência De que A coletividade É que é a chave O aquilombamento É que é a chave Então Desde que Eu me abri Para aprender Com as irmãs Especialmente As irmãs do mulherismo Eu não desmereço As feministas negras Eu acho que Existe Uma 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 Ideia Dentro do feminismo Que consegue Visualizar A possibilidade De agregar Com os irmãos Mas Via de regra Esse feminismo Que não se aprofunda Vê sim No homem negro Um inimigo A gente sabe Diversas Falas Diversos exemplos Eu lembro de uma conversa Que eu tive Com uma que hoje É considerada Uma das tops Do feminismo negro Em que ela me disse Que o homem Fica A figura Do estuprador Poxa Quando ela falou isso Eu vi que não tinha A menor possibilidade De eu tentar Enfim Argumentar Mas eu sei Que não é regra É uma visão Entre várias Eu tive que me debruçar Sobre o feminismo Também Para entender Esse processo Então eu recomendo Até os irmãos Que leiam Especialmente Bell Hooks Porque ela coloca Uma coisa muito importante Que é a questão Da circularidade A gente tem que estar junto Os homens Tem que definir As mulheres Rumo a Essa igualdade Que a gente busca Se ver como iguais Na verdade A única coisa Que eu saio Que eu não consigo Ficar alinhado Com o Bell Hooks É que ela coloca Que a gente precisa Do feminismo Para se desconstruir E aí eu não concordo Por quê? Porque a minha emancipação Ela não pode Me excluir Eu não posso Me excluir De fora Quem vai me emancipar Ou seja Isso seria Alienante Ou acreditar Que eu preciso De alguém de fora Para eu entender Como Me entender Como homem Como Enfim Alguém que precisa Melhorar O mulherismo Já não exclui O homem negro Tanto que eu fui Em várias rodas Do mulherismo africana E sempre vou Ainda hoje Quando eu posso Quando é possível Eu vou Porque eu faço questão Porque eu acredito Que essa união É crucial Então é por isso Que eu falei Das irmãs Catilsa Ribeiro A Zanjere A Morena Maria E outras Várias irmãs Que estão dispostas A ajudar a gente Com dicas de leitura Com conversas Com recomendações Importantes Eu acho que é junto E é assim que eu aprendi A me afastar Desse padrão Dos relacionamentos abusivos Desse ciclo Que a gente aprende Com a branquitude Eu acho que vale muito a pena Respondendo a irmã Karine Com certeza Acho que é uma luta Também do homem negro É muito Dizem que ele é grosso Dizem que ele fala alto E isso tudo É a partir De uma narrativa De uma ótica Muito Eurocentrista Também Do ponto De pensar Do negro Como uma peça Que Eu tô te ouvindo bem Tá me ouvindo? Tô Alô gente Pode ser A internet Da galera Ixi Ficou tudo budo Ué Tô te ouvindo Tudo boa Voltou? Voltamos? Continua mudo? Tô te ouvindo Tranquilo aqui Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo Tá? Tudo certo Ah, então Deve ser a internet Da galera, né? Opa, voltamos aí Voltou? Acho que sim Então voltando Eu acho que A gente O nosso papel É como Como assim Pessoas que Começaram a pensar Sobre a necessidade É justamente esse De desconstruir Pra sociedade Esse pensamento De que o homem negro Que o homem de um contexto Social mais difícil É um É uma pessoa violenta E como eu te falei Assim É o que aconteceu No caso do Babu Que tá acontecendo No BBB De considerar De taxá-lo como monstro Taxá-lo como violento De taxá-lo como Uma pessoa agressiva Porque é justamente isso Assim, é esse o status Onde querem nos colocar Querem nos colocar Como violento Querem colocar Esperando a nossa queda Sabe? Aquilo que você falou Tempo atrás Assim, um homem negro Que tem dinheiro É um homem negro Que tem dinheiro Ele não é uma pessoa Que está vinculada À sociedade E todo mundo parece Que espera cair Então fala Cara, uma hora ele vai cair Sabe? Uma hora ele vai falhar Uma hora ele vai perder dinheiro E vai voltar Pra onde ele deveria estar Que é num contexto social Muito mais complicado Assim, ele não deve estar aqui E é esse o pensamento Da nossa sociedade hoje Assim, de Aquele pensamento escravocrata De colocar De colocar Nossos numa situação Onde eles conseguem Nos encaixar Então, assim Por que a gente não pode Conhecer a nossa cultura? Por causa disso Porque se você conhecer A sua cultura Você tem armas Você tem Um Com pessoas que te apoiam Então você se torna mais forte Então O pessoal perguntou aqui Como a gente lida Com Com a situação De racismo Nas crianças Com muita dor E com muito zelo Eu acho, assim Que a questão da raça Ela permeia muito A mente infantil Isso eu falo por mim Falo por vivência Também falo por Todas as pessoas Que A gente Hoje tem muita dificuldade Em relação Ao consumo cultural De Produtos mesmo Assim De culturais negros Ou seja Filmes Propagandas Brinquedos Onde há um Protagonismo negro Então Eu acho que Esse é o começo Para que elas lidem Com isso Da melhor forma Porque É Implicemente Impossível Blindar Essas crianças De racismo Não Numa Uma escola E numa sociedade Onde só tem Pessoas negras É muito complexo Isso Então Como fazer isso Eu acho que É um aprendizado Que a gente vai fazendo Graduando Mas eu acho que Colocar essas crianças De novo Tá mudo? Tô já vindo Tranquilo aqui Tem um filho de dois anos Nossa, pensa tanto Na educação dele Eu acho que isso é uma Preocupação muito grande É uma preocupação minha Também Como educá-lo de forma Seja forte Seja respeitoso Pior pensão Toda hora A gente Tava uma live No domingo Sobre literatura infantil Negra E representatividade Dos meninos negros Exatamente Voltou? Acho que voltamos Voltamos? Jesus É Então Tava comentando Que no domingo A gente teve uma live Sobre literatura infantil Negra E representatividade Dos meninos negros Na literatura Porque Raramente Você tem obras Para crianças pretas E quando tem É para meninas Por causa da questão Do machismo A galera Voltou os olhos Para as mulheres Com razão Só que às vezes Se esquece Do menino negro Do homem negro E aí As tranças De minha mãe Eu estava com a Paula Uma história que eu vi Com personagem negro É aquela menina Bonita do laço de fita Que é uma história Que muitas pessoas Até criticam E tudo E não parece Mas eu estou respondendo A irmã Porque o que eu quero dizer É que a gente deve Encher as nossas Tranças de referência Para que elas Se amem De verdade Porque quando você Se ama de verdade O que vem de fora Não tem o mesmo impacto Que quando você Não tem referências É igual o contexto Por exemplo Quando ninguém te elogia A primeira pessoa Que te elogia Você coloca num pedestal Isso acontece muito Muitas Eu acho que Se os nossos filhos Fossem verdadeiramente Amados pelos pais A gente não teria Metade dos casos De relacionamento abusivo Eu vou repetir Porque isso é muito importante Se os nossos filhos Fossem verdadeiramente Amados pelos pais A gente não teria Metade dos casos De relacionamento abusivo Porque são pessoas Carentes Eu sou professora De ensino infantil Na prefeitura Do Rio de Janeiro E às vezes acontece De crianças Meninas Principalmente negras Perguntarem para mim Tio, eu estou bonita Ou então Me intimar mesmo Tio, fala que eu estou bonita Isso já aconteceu Várias vezes Comigo na escola Se ela quer que eu diga Que ela é bonita É porque ela não está Ouvindo em casa Ela não está Ouvindo em casa E isso é muito sério A gente não percebe Como essa questão É séria É por isso que eu tento Levar isso Para o nosso coletivo Fala para o teu filho Que ele está bonito Que você ama ele Que o cabelo dele Está lindo Mostre desenhos animados Com personagens negros Aqui em casa Eu passei até A prestar atenção nisso Porque eu coloco Uns videozinhos do YouTube Que o meu filho gosta E aí outro dia Eu estava percebendo isso Que quase não tem Personagens negros Nesses desenhos De musiquinha Para criança Aí agora Eu estou pesquisando Todos que tem Personagens negros Para já ir trocando Esse negócio aí Porque É porque já passa A ideia para eles De que a norma A regra É o branco E aí isso aumenta A dificuldade De ele se amar E aumenta A chance De ele ser abalado Por ataques racistas Porque quem é Verdadeiramente amado E está com a autoestima Em dia Não vai ser tão afetado Por falas racistas E comentários desse tipo Então é muito importante Que a gente Cerque as nossas crianças De amor Por todos os lados A Mariana comentou aqui Que a gente tenta lidar Com muito amor Mas quando a criança Chega em casa Chorando Porque riram Do cabelo dela Dói demais Existe um documentário Que concorreu até o Oscar Eu acho que é Hair Love Chegou a ver? Sim, muito bom Que é a história De um pai É justamente isso Que a gente está conversando Sobre paternidade também Que é o pai Que ele tenta ali De todas as formas Cuidar do cabelo Da filha Quando a mãe está ausente E isso é muito legal Mas de fato Há uma dor muito grande Em relação Ao momento mesmo Porque caiu Acho que caímos Será? Estou te ouvindo Acho que não caiu não Você está me ouvindo? Gente, eu estou te ouvindo Acho que as pessoas Estão interagindo aqui Acho que está rolando Vou pegar minha água Aqui na mesa Não tivemos pessoas Que fazem o que estamos fazendo aqui Exatamente isso Então assim É por isso que eu falo Não há uma forma De blindar as crianças Do racismo Tentar trazer mais força Para ela Para que elas Mudo Again Estão mudas Estou ouvindo de boa aqui Voltou? Opa, acho que voltou aí A nossa live Ela pode cair Eu acho que a gente Entrou às 21h01 Mas a gente volta Aqui no mesmo Bate canal Me deixa mais feliz Meu filho mergulhando Nos meus cabelos Dizendo Mamãe, você é linda E eu sou linda Que legal, André Ah, isso é ótimo Com certeza Não podemos deixar Nossos filhos Sair para o mundo Com fome Fome de elogio De afeto e amor É isso aí mesmo, Tainá Acho que a gente Tem que construir Um ambiente Do qual a gente Mantenha as estruturas Das nossas crianças Para enfrentar Um mundo terrível Com certeza Mariana pediu Para falar de novo Do Hair Love Deixa eu ver aqui Os comentários Voltou Já preparem Para voltar Quando cair Beleza, né? Então A gente volta Está picotando as falas Acho que está parando muito Será? Será que é a minha internet? Eu daqui estou ouvindo tranquilo, cara De boa Eu até esqueci de te pedir Aquele vídeo Que ficou cortado Não apaga não Que aí eu posso Juntar depois de tudo Para não perder Porque isso aqui, cara É como alguém comentou aí Isso é muito importante Porque não existia Esses diálogos entre a gente Então Eu sei que a situação Da pandemia É horrível